Mariana conta sete Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana 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 E aí